Max Verstappen fez a pole position, enquanto nós tivemos uma sprint com um finalzinho bem legal, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, falando baixinho aqui, tá de madrugada, então eu vou falar bem mais baixinho. Quero conversar com vocês sobre a sprint e também sobre o qualifying da Fórmula 1 que nós tivemos agora nesta madrugada. Começando pela sprint, eu devo dizer que o final dela foi bem animado, o final da sprint foi bem legal e aí tem alguns pontos que o pessoal está divergindo na internet, como sempre acontece. Só que o Norris, falando ali do início, o Norris vai defender a posição em relação ao Hamilton, vai para fora da pista, acaba perdendo posições, você tem as duas Ferraris atacando as duas Red Bulls, o que foi legal de ver até você poder perceber as Ferraris um tanto quanto desequilibradas, corrigindo muito o carro, mas ainda assim indo para cima das Red Bulls. E aí existia essa expectativa de, quem sabe, vai acontecer alguma coisa diferente. Só que depois que estabilizou o grid, você não teve ali ultrapassagem, você teve as perseguições e o Alonso fazendo uma defesa magistral, não deixando o Carlos Sainz passar de jeito nenhum, nem o DRS, porque o Alonso fazia o finalzinho ali do segundo setor muito bem, abria do Sainz, então na hora do DRS a Ferrari não conseguiu ultrapassar, isso deve ser dito. Só que quando o Sainz, no finalzinho da sprint, decide atacar efetivamente o Fernando Alonso, aí é onde pega fogo e você começa a ter as divergências, porque Sainz e Alonso se enroscam em um determinado momento, o Alonso até vai bem agressivo num ataque ao Sainz na curva para a esquerda, e os dois se enroscam, o Pérez passa eles, e aí tem um dano tanto para o Alonso quanto para o Sainz no carro, o Sainz inclusive posteriormente vai ter um reparo de assoalho para o qualifying, e aí você tem uma briga das duas Ferraris, em que Leclerc e Sainz disputam ferrenhamente a posição, o Sainz até vai de uma forma mais agressiva, e o que eu tenho visto é que as pessoas estão querendo punição, tanto para o Alonso que acabou tendo, o Alonso sofreu uma punição de 10 segundos, o que eu discordo veementemente, e também as pessoas querendo uma punição para o Carlos Sainz, coisa que não deveria acontecer também, o Sainz não recebeu punição, mas não tem porque você punir o piloto por ele estar defendendo ou atacando uma posição da forma com que foi feito, ali tudo normal, tudo certo, ah, mas teve um toque, você não analisa a consequência, você analisa o seguinte, os caras estavam disputando a posição, e o toque ele pode acontecer, porque os carros cresceram e a pista não, os carros estão gigantes e pesados, e a pista continua a mesma, desde 2004, quando os caras corriam lá com carros muito menores e muito mais leves, então a disputa foi bonita de ver, você vê aqueles momentos ali de troca mesmo franca, sem ser só DRS, aquilo ali foi muito bonito de ver, eu acho que é o que faz o automobilismo ser encantador, ser algo que nos chama a atenção, e essas punições são só consequência também do efeito DRS e da lavagem cerebral que a Fórmula 1 conseguiu fazer com muitos do público, conseguiu pegar uma parte grande do público e enfiar na cabeça deles, e se você ultrapassa fora do DRS, se você toca roda com roda, se você é um pouco mais agressivo num ataque ou numa defesa, então necessariamente você precisa ser punido, infelizmente isso tem acontecido, tem matado muito da graça do esporte, e dentre vários problemas que a Fórmula 1 tem, esse acaba sendo mais um, então é triste de ver, mas enfim, é o que tem, o Alonso foi punido, o Sainz não, e espero que eles não punam caso tenha outra briga assim na corrida. O Verstappen mostrou na sprint que a Red Bull no seco vai voar e talvez tenha a corrida mais dominante da temporada, o ritmo de corrida da Red Bull com o Verstappen e com o Pérez foi surreal, então uma vez que eles conseguiram se desvencilhar do tráfego, eu diria que não teve mais como você pegar a Red Bull, nem mesmo a Ferrari, quando muitas vezes tinha um ritmo de corrida legal, talvez a temperatura tenha afetado muito o carro da Ferrari, mas fato é que a Red Bull vem para fazer uma corrida extremamente dominante, então sem querer ser estraga prazeres, mas se não chover na corrida, coisa que eu expliquei no outro vídeo que a McLaren parece que está melhor para chuva, você deve ter uma corrida em que as Red Bulls vão assim, sumir, de uma forma que elas não sumiram ainda na temporada, lembrando que tiveram uma atualização importante no último grande prêmio, então eles em tese aumentaram o gap para a Ferrari, enquanto a Ferrari só vai ter as suas grandes atualizações a partir de Emola, então não espere grande coisa, pegando como base o que nós vimos na sprint, a Red Bull deve dar um banho em todo mundo, maior do que foi até agora nas outras provas de 2024, o Verstappen deve sobrar de uma forma assim surreal, agora falando de qualifying, eu diria que nós tivemos algumas surpresas, por exemplo, Lewis Hamilton que foi bem na sprint, ficou no Q1, e isso não era esperado até porque agora com o parque fechado duplo, você conseguia mudar as configurações do carro, a Mercedes mudou a configuração do Hamilton e ele não conseguiu passar por Q2, é claro, você tem ali circunstâncias em que ele poderia às vezes ter feito uma volta melhor e tal, mas o carro também não estava ajudando muito, e você vê que o Russell também não fez uma classificação surpreendente, foi uma classificação bem comunzinha para um carro que já foi multicampeão. Dentre as outras surpresas, eu diria que você ter o Ricardo à frente do Tsunoda, por muito, também chamou bastante atenção, você ter as duas Alpines no Q2 também chama atenção, porque querendo ou não, é uma equipe que está ali lutando entre os últimos, e tem atualizações importantes no carro do Ocon, e você tem as duas Ferraris largando atrás das McLaren e da Aston Martin do Fernando Alonso, eu esperava um qualho melhor das Ferraris, e isso pode ser extremamente prejudicial para a corrida, porque vamos supor que assim como no Japão, a Ferrari do Sainz ou do Leclerc, enfim, tenha um ritmo de corrida tão bom quanto o do Pérez, o fato de largar mais atrás vai fazer com que eles não consigam bater de frente com o Pérez, então é um prejuízo enorme para a Ferrari largar em sexto e em sétimo, era para a Ferrari estar largando em terceiro e quarto, ou nem sabe, brigando ali com o Pérez por um segundo lugar, já que o Pérez ficou três décimos atrás do Verstappen, é um mundo de diferença, então você poderia se encaixar naquele gap. Por outro lado, eu devo elogiar o qualifying do Alonso e das duas McLarens, porque eles colocaram carros que não são grande coisa de reta e que não tem uma grande perspectiva no seco para esse grande prêmio, conseguiram pegar esses carros e colocar ali entre o terceiro e o quinto lugares. Realmente foi um quali muito forte dessas equipes, desses pilotos, que a gente deve sim aplaudir, deve sim dar os devidos créditos. Menção honrosa, você vai ter ao Huckenberg e ao Bottas, que também fizeram bons qualis dentro da realidade dos seus carros. Agora, a Red Bull sobrando, seja em quali, seja em ritmo de corrida, se não chover na corrida, coisa que a previsão já prevê que dificilmente vai acontecer, então nós teremos um passeio verdadeiro da Red Bull. Quero saber a sua opinião, o que você viu aí de diferente nesse quali, nessa corrida sprint, fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nada e entrar nos parceiros aí embaixo como a Paddock BR, com o cupom RessacF1 ou então na Instant Game. Um grande abraço, valeu e falou!